Meus amores, uma roupa mais linda que a outra, fica até difícil de escolher, né? Meus amores, veio brusas. Meus amores, essa é a tabela de medidas. Veio meus amores calças. Veio esses vestidinhos que estão super lindo. Veio também esses vestidos longos com três opções de cores. Agora é os shorts. É a moda infantil para menino e menina. A moda juvenil voltou, meus amores, com muitos vestidinhos. Mais moda juvenil, brusas. Cintas, brusas, tops. Camisolas, meus amores. Agora, meus amores, é a moda masculina. Várias camisas de todos os modelos. Calças, bermuntas, meus amores. Mais bermuntas. Agora, sapatos infantis, tênis, né? E aí Tênis e sandálias infantil para meninas. Sapatilhas, que eu já tenho uma dessas, meus amores. É muito linda. Tem rasteirinhas, meus amores. Tênis e sandálias infantil para meninas. Tênis e sandálias infantil para meninas. Deixe que resourcesоров nós sejam. E aí E aí 21 22 Tênis. Tênis para malhar. Agora, meus amores, calçado masculino. Tênis masculino, meus amores. Tênis masculino, meus amores. Meus amores, agora é a parte da beleza e saúde. Pentes e escovas, meus amores. Tênis masculino, meus amores. Escovas de dente. Brinquedos infantis. Tem lanterna. A parte de ferramentas. A linha PET, meus amores. Acessórios para celular. A parte da decoração, meus amores. Relógios, adesivos. Agora é os potes, nessa cor vermelha que está linda. A linha da galinha, carinjó, bem fofa essa coleção. Esses potes lilás também estão um arraso. Esses potes verdes também estão lindos. Forma para picolé, meus amores. Linha de 1 tercílios de aço e noves. Forma para bolos. De todos os modelos e tamanhos. Coxas para cama. Uma coxa mais linda que a outra, meus amores. Cortinas. Capa para colchão box. Capa para galão, para fogão. Meus amores, então foi. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like. Deixe. Tchau.